Márcia! Se eu não consegui esquecer ela Se ela não quer gostar de mim Aí só tem um jeito Te matar Pra matar o amor Ou então a gente mata a indiazinha Eu acho que é um filme que fala da importância da memória Da memória do Brasil pra se pensar o país E fala também dessa ideia desse amor juvenil, esse amor adolescente Com uma força que de alguma forma tenta questionar o status quo Extremamente violento e machista que a gente ainda vive Em boa parte do país Se não no país todo e especialmente em zonas muito desvaladas E nessa região onde a gente filmou A fronteira do Brasil com o Paraguai Acho que passa por aí O elenco tem essa mistura de atores profissionais Que eu fui escolhendo por já conhecer o trabalho Com atores não profissionais São esses atores que eu encontrei na cidade A partir de pesquisas longuíssimas que eu fiz Vi muitas visitas Na cidadezinha de Bela Vista Procurando pessoas que tivessem interesse, talento, vocação Como pra atuar Eles realmente fazem personagens no filme Ou seja, não tão fazendo papéis deles mesmos Eles tiveram que realmente compor personagens Treinar Decorar texto Então foi um processo assim muito bonito A menina protagonista do filme de 13 anos Eu encontrei caminhando na rua Eu tava caminhando pela cidade Vi uma menina Fui perto de uma informação E ela me falou Eu não sei a informação Quem sabe a minha irmã E a irmã dela Era essa menina de 13 anos Com uma energia super forte Super questionadora Que me falou assim Eu só te dou essa informação Se eu gostar da história do filme E aí eu contei a história do filme pra ela Assim muito rápido Fiz um pitch Pra uma menina de 13 anos Paraguai E ela falou Ok, gostei E aí óbvio que eu comecei a pensar Eu acho que é ela Não vou dizer agora Mas vou voltar amanhã E vou tentar entrevistar ela Pra fazer o papel E aí acabou dando super certo Eu acho que o mais importante Do que até tudo que é paisagem geográfica Que é interessante também É a paisagem humana Assim Eu não conseguiria fazer esse filme Sem ter essas pessoas da região Ou seja Pessoas que são essa mistura de brasileiros Com o Paraguai Muita presença ainda Guaranis Seja ainda organizados Como né Em aldeias Seja urbanizados Misturados As cidades Isso eu não conseguiria filmar em outro lugar E o filme fala sobre essa identidade Me perguntaram algumas vezes Ah, você pode filmar isso em outro lugar Porque a paisagem do Mato Grosso do Sul Pode parecer com outro lugar E eu falava não Porque é importante ser as pessoas Então eu tinha que filmar lá Por causa das pessoas E levei Caolan Ray Onde levei o eleito profissional Do Rio de São Paulo Para lá Em vez de fazer as pessoas Então gente Dia 23 de novembro Estreia nos cinemas Essa história de amor Aventura E história Que conta um pouco da história do Brasil Espero que vocês veiam E gostem E se emocionem É um filme de amor Que fala também de feminismo De uma geração nova Que tenta questionar A forma como o mundo está organizado Uma geração mais nova que a minha Mas na qual eu coloco muitas expectativas Tem uma geração Que a minha vida Não é uma geração Que a minha vida Mas agora é meu E o nome Se chama uma embuscava Legenda Adriana Zanotto